O que o Botafogo perde com esse atleta? O Rafael é contratado, zagueiro, mas como foi essa saída do Lucas Dias também? Se o Botafogo tem algo a receber com isso? Bom dia a todos vocês. Em primeiro lugar, eu queria esclarecer um pouco e até pedir desculpas, porque com relação ao Lucas Dias, ele tinha uma cláusula, que caso essa cláusula fosse atendida pelo clube que tinha intenção de contratá-lo, nós seríamos obrigados a liberá-lo. E isso aconteceu durante a semana passada, mas ele ainda tinha que fazer os exames médicos lá, no Bahrein, é uma viagem longa, e a gente não conseguia, enquanto ele não passasse nos exames médicos, acho que seria, foi prudente a gente tratar essa informação mais internamente. Além disso, a gente tinha um jogo, não queríamos já expor ao adversário que esse atleta não participaria. Então, nós tivemos que falar sobre ele apenas na hora que a equipe entrou em campo, lá em Chapecó. Então, só queria pedir desculpas a vocês, por essa informação ter sido um pouco segurada, por questões internas e por prudência. Sempre é importante você esperar os exames médicos. A gente sabia que ele estava super bem, foi o que seria aprovado, mas a gente tem que não estar no nosso controle. E também ter o entendimento de que a equipe que está contratando também concorda que isso seja informado. Então, foi isso que aconteceu. O Lucas recebeu essa proposta. Ele agradece muito ao Botafogo, é um jogador que teve uma identificação aqui, era um jogador importante, nós sabemos disso. E, como isso foi se desenrolando nos últimos dias, a gente foi ao mercado para tentar fazer uma reposição rápida, e era necessário que alguém que estivesse em forma, jogando, porque nós não temos tempo de preparar esse zagueiro em nível de competição. Então, nós conseguimos encontrar o Rafael, que vem sendo destaque no Confiança, já jogou Série A pelo Havaí. É um jogador muito rápido, é um zagueiro com umas características talvez um pouco diferentes do Lucas Dias. o jogo pelo alto do Lucas é muito forte, o Rafael já tem algumas outras características que possam levar alguma vantagem, fazendo essa comparação, uma coisa... Eu acho, assim, ele é diferente do Lucas Dias, não estou dizendo que ele é melhor ou pior, se a gente ganha ou perde, isso é a atuação dele que vai dizer, mas a expectativa nossa é que ele ocupe esse espaço com importância, fazendo a diferença, junto com os outros zagueiros do grupo, e também na avaliação do Paulo, do professor Paulo, o que ele vai entender que o Rafael pode entregar nessa formação que ele usa, ou em outra formação, enfim. Integra aí agora o grupo, normalmente, um jogador que, muito importante dizer isso, está plenamente em forma, fez todos os testes de avaliação física aqui e médica, e apresentou dados excelentes, até em alguns quesitos, superior ao nosso grupo, Então, isso indica que ele está em forma, estava bem, estava jogando titular no Confiança, a Série C toda, e foi um jogador importante para o clube, e nós fizemos um contrato, identificamos ele e aceitamos, acertamos um contrato de empréstimo até o final da Série B, também com uma opção de prorrogação mais longa, que pode ser exercida unilateralmente por nós. Nós vamos ver se... Porque há opções que você tem obrigações. Caso ele atenda algumas metas, atinja algumas metas técnicas e de participação, você passa a ser obrigado a comprar. Nós não, nós temos essa opção, após avaliarmos o trabalho dele aqui, esse segundo turno conosco, temos uma opção de renovação por mais três anos, e, contudo, já acertado para esse contrato futuro do atleta. O Alexandre foi... É uma situação que a janela estava próxima do final, e, como ele vem se destacando algumas... A gente já previa isso, quando eu cheguei, eu conversei sobre isso com o Adalberto, com o presidente, que a gente precisaria ficar atento, fazer um plano de trabalho, de contrato, um plano contratual para ele, caso a gente entendesse interessante, caso o clube achasse que esse investimento poderia ser feito, se não é custo, é um investimento no atleta, e que a gente ficasse atento ao final da janela, porque poderiam aparecer alguns clubes interessados, que essa posição é muito valorizada no futebol, não poderia ser diferente, e ele tem vindo bem, não só pelos gols, mas pela movimentação. Eu acho muito importante falar isso, a gente olha muito também o perfil do atleta, porque, às vezes, ele pode fazer um número de gols, e depois ficar um tempo sem a mesma performance, nesse sentido de gols, mas ele não, o Alexandre não apresentou só os gols, mas apresentou potência, apresentou movimentação, apresentou algumas características, fez gol com a direita, fez gol com a esquerda, fez gol de cabeça, ele consegue segurar a marcação, a bola para nele, e ele também tem o ataque ao espaço, quer dizer, são várias características que nos indicaram que ele tem ainda um grande futuro pela frente. Nos indicaram, vai depender do esforço dele e do profissionalismo, principalmente, manutenção e crescimento dentro de campo, junto com os colegas e com o treinador. Esperamos que ele atinja isso. Mas isso já indicou a gente, nos indicou que, na nossa avaliação, isso poderia ser exercido, essa opção de compra, e acreditamos que foi um investimento bem feito pelo Botafogo. Além disso, a gente não o perde agora, nesse momento importante da competição, também tem isso. A gente não queria ficar sem ele, na equipe. Então, isso foi concluído com êxito, junto o dia inteiro de sexta-feira, lá em Chapecó, a gente ficou negociando. Mas acabou dando tudo certo à noite, e ele está muito feliz aqui, ficou feliz de permanecer e continuar a carreira aqui no Botafogo por enquanto. Toninho, bom dia. Até, em cima do que o Reginaldo perguntou, sei se pode ser aberto os valores que o Clube do Bahrein pagou pelo Lucas, e quanto que o Botafogo pagou para ter o Alexandre Jesus. E uma outra questão, você chegou no Botafogo no meio da janela de transferências. O Juliano Camargo, que estava antes, ele fez contratações muito de apostas, e com contratos mais longos. Você atuou diretamente em quatro contratações, o Vitor Andrade, o Pedro Costa, o Filipinho e o Rafael, o zagueiro. Os quatro com contratos até o final do ano e com experiências de Série C, alguns jogaram Série B. Vocês entenderam que o momento agora do Botafogo exigia uma mudança no perfil das contratações? Olha, são dez contratações que nós fizemos. O clube fez nessa janela. Eu costumo dizer, eu costumo dizer sempre que o Botafogo contratou, não esse executivo, aquele outro. Todos nós, na verdade, no fundo, as contratações, a palavra final, quem dá é o presidente. Então, a contratação é do Botafogo. Eu entendo a sua pergunta, e acho que isso é uma discussão, um tema que faz parte do entorno do futebol. Quem é esse? Quem contratou aquele? Ou foi o treinador, ou foi o executivo, ou foi o presidente? Enfim, tudo isso não é estranho a nós todos, correto? Mas eu sempre tive essa forma de me expressar, em termos de contratações. É o clube que contratou. Eu estou aqui só porque o clube quis que eu estivesse. Me remunera para eu ter as ferramentas para buscar jogadores. E, principalmente, queria dizer isso, essas últimas contratações, pelo menos isso eu quero muito dizer, acho que com prazer, as contratações que eu participei tiveram uma conversa muito técnica com o presidente Adalberto, e uma compreensão dele, porque eu chego sem o orçamento. Mas coisas foram acontecendo dentro dos jogos, desde o Curitiba, que eu cheguei, já teve uma lesão do Toró naquele jogo, e eu não posso chegar e aceitar apenas, acho que o trabalho do executivo é esse, aceitou que não tem mais recursos, não que não tem mais recursos, que o recurso que havia sido provisionado de uma maneira muito técnica e importante, porque as empresas precisam gastar o que podem, o que tem, não o que não tem. Isso é primordial, o salário em dia, as coisas sendo pagas, enfim, como acontece aqui. E, para isso, o orçamento precisa ser respeitado. Então, eu gosto disso. Agora, nada impede que também o executivo consiga, através de um embasamento, de um argumento, de uma argumentação, de que você precisa fazer um esforço maior ainda, porque o prejuízo lá na frente pode ser pior. E esse tipo de conversa com o Adalberto é muito, muito fácil de ter, porque fácil no sentido de... O entendimento que ele tem do futebol, por ter sido diretor de futebol há muitos anos em outro clube, um clube, enquanto eu era diretor de futebol do Palmeiras, ele foi diretor de futebol de São Paulo, todo mundo sabe disso, nós fomos na mesma época, até a nossa relação vem desde aquela época. Então, conversar com ele é muito prazeroso nesse sentido, ele é muito aberto a receber esse tipo de solicitação, de estudar, de discutir, debater. Então, essas contratações sempre tiveram muito esse entendimento dele, eu queria fazer esse reconhecimento. É nosso presidente, ele que me contratou, eu não tenho problema nenhum em fazer isso publicamente, porque é raro, as pessoas elogiaram o presidente, e eu faço com força. Acho que ele é um dos melhores presidentes que eu tenho trabalhado na minha carreira, mesmo como treinador, como dirigente, pouco tempo aqui, mas eu o conheço há bastante tempo, mas o trato com o executivo é bem interessante, vamos dizer assim. Então, isso tudo que me deu a possibilidade de corrigir algumas coisas que aconteceram conforme as partidas foram indo. Aí nós tivemos o Negueba improvisado, a lesão do Alisson tinha uma expectativa X de retorno, me pareceu em algum momento que ela ia demorar um pouco mais por causa da consolidação, da fratura. Então, tudo isso é muito dinâmico, e a gente não pode, a Série B está muito complicada, e a gente, o Aldo Alberto, em todos esses momentos, entendeu. E também nós conseguimos, acredito, trazer jogadores que têm performance, mas que não comprometeriam tanto assim o financeiro, poderia ser executado. Então, eu acredito que essas características do negócio, o próprio Felipinho também, chegando no último dia de janela, a gente vinha negociando o Felipinho, porque entendemos que um meia canhoto, um meia atacante, ele é atacante e meia, ele faz as duas funções. A gente já estava atrás desse perfil, e já estávamos, tínhamos negociado com ele, mas eu não tinha avançado por conta do financeiro. E, no final, no último dia, acabou tendo uma flexibilidade da outra parte, para poder, o jogador, ele ia ficar sem jogar, e eles sabiam do nosso interesse, então acharam interessante ceder em alguns aspectos importantes para que ele viesse. Então, isso tudo aconteceu, essa última semana foi bem complicada, nesse sentido de nós estarmos todos, muitos assuntos importantes juntos nessas questões de renovação, contratação, mas foi assim que se deu a questão do Alexandre. Ele fica por mais três anos aqui, terminando até a sua questão, a sua pergunta. O Alexandre fica mais três anos conosco, em definitivo, e é uma contratação que a gente teve muita convicção em fazer. os valores, você perguntou, Luiz, eu gostaria de... precisaria de uma autorização do meu presidente para falar de valores, eu não acho que isso seja um problema, porque são questões internas do clube, acredito eu que ele trate dessa maneira também, vá tratar, não sei, mas se um dia ele me liberar para falar sobre isso, eu retorno aqui sem problema algum. Toninho, eu queria que você fizesse uma avaliação, então, dessa janela, com 10 reforços, se você acha que ainda falta alguma peça, ou faltam algumas peças, porque ainda tem uma sobrinha aí, não na janela, mas jogadores livres no mercado, que os clubes podem contratar, acho que até dia 20, se eu não me engano, até dia 20 de setembro. Ah, sim, até dia 9 e depois troca, mas com jogadores livres no mercado, se o Botafogo também monitora essa situação, ou se encerra por aqui o ciclo de contratações? Olha, eu sou da seguinte opinião, vou te dar um exemplo, até o momento que não dá mais, não tem nenhuma chance mais de contratar, que é dia 20, que você pode trocar a lista do dia 9, você faz uma lista de 50, você inscreve o jogador na competição, não é transferência, você inscreve 50 jogadores na competição e você pode trocar ainda até o dia 20. Então, existem esses jogadores que estão sem contrato, que a FIFA permite para que ele não fique desempregado, sem emprego. Mas algumas questões são, ele tem que ter ficado sem contrato também no período da janela. Se ele ficar sem contrato hoje, eu não posso trazê-lo, correto? Então, eu acho que a função nossa é muito importante você estar, sim, considerando alguma coisa. Não acho que a gente quer e que precisa daqui para frente. Não é a nossa intenção trazer... Desculpe. Trazer alguém. Não é nosso planejamento. Mas pode acontecer um imprevisto. Então, nós temos que estar com nomes, por exemplo, vou dar um exemplo para você. com tudo isso no jogo da... Antes do jogo da Chapecoense, eu liguei para o nosso analista de mercado, que ficou aqui, falei, olha, eu tenho... Cancela tudo o que você tem para fazer pessoal após o jogo, porque eu tenho que conversar com você, porque a janela termina segunda. A gente tinha fechado todas essas questões aí, do Alexandre, mas pode ter algum imprevisto nesse jogo. Então, a gente tem que achar algum substituto. Se esse imprevisto acontecer, a gente achar um substituto domingo e fechar segunda. Então, a gente está sempre antenado, porque pode acontecer, e aí a gente tem que discutir se vale a pena trazer um substituto, ou tem no grupo. Então, isso é importante estar atento sempre. Então, não posso dizer que não vem ninguém, porque agora só... Eu acredito que só virá caso tenha algum acontecimento inesperado. Certo? Espero que não. Eu estou nem indo no primeiro. Desculpe, não. Desculpe, eu. Outra coisa. Acho que era... Tinha mais uma, não? Não, não. Em relação à tua avaliação da janela, ou da janela. Ah, isso, é verdade. A avaliação minha foi bem positiva, juntando tudo o que o Botafogo fez. É claro que algumas contratações, como o Jean Paul, elas cumprem uma função de transição, de um jogador ainda em transição, mais assim, no sub-20, com idade de sub-20. Mas eu só comecei a entender que eu precisava de um lateral direito. Quando eu comecei a entender isso, que o Alisson estava lesionado, nós só tínhamos o Tácio, e ele também pode lesionar, meu ressuscito sempre é assim. Ah, eu já tenho dois, mas um está lesionado, e o outro pode lesionar no próximo treino. E aí o Negueba começou a ser improvisado ali, nessa função, o que ele tem feito bem, tem colaborado bastante, um grande profissional. eu fui ver primeiro o Jean Paul. Nós fomos analisar primeiro aquele que já tinha chegado, que, de repente, ele tinha condições de suprir essa vaga precocemente. Então, nós fizemos essa análise, mas o sub-20 está usando bastante ele, ele está ainda em adaptação, é um jogador interessante, tem potencial, mas ainda está em adaptação. E daí, com essa leitura, o Negueba sendo o principal jogador ali na função, improvisado, realmente ficou, pareceu-me necessário trazer um lateral imediatamente, em forma, como aconteceu. Então, todas as contratações aqui, tirando o Jean Paul, que foi nessa transição, foram contratações relevantes. O Camarão foi destaque no clube dele, o Ronald Camarão, tem entrado bem, tem treinado bem, é um jogador que a gente também, ele ganha um pouco a concorrência do Felipinho agora. Por quê? Por que nós trouxemos o Felipinho? Porque o Luquinha sentiu a lesão de novo. Nós não podemos ficar sem esse jogador. Já tínhamos tentado o mesmo perfil, quase fechamos, a custo zero, um jogador do Botafogo do Rio. Acabaram, acabaram, esse jogador acabou indo para fora, muito parecido com o Felipinho. Então, assim, existia essa carência aí, porque ela surgiu, se o Luquinha não sente novamente, infelizmente ele sentiu, talvez a gente tivesse parado aí no Rafael. Então, mas não, a gente tem que ser dinâmica, a gente projeta algo, mas às vezes a necessidade, ela aparece, e você tem que atender para não ter um desfalque grande ali, uma necessidade lá frente. Então, tem muito jogo pela frente ainda, são 15 partidas, são 45 pontos em disputa, é muito ponto em disputa, muita coisa vai acontecer, a gente precisa de gente, a gente precisa de gente com saúde, gente jogada, gente que, quando o jogador está jogado, ele lesiona menos, ele já chega podendo ajudar com alta performance, e também lesiona menos. Então, isso para mim é importante, e a gente está conseguindo, acho que a janela, a avaliação é bem positiva, bem positiva, e queria mais uma vez agradecer ao presidente, porque ele sempre entendeu as necessidades nossas, discutiu, debateu, e dentro das possibilidades que ele tem, e da visão que ele tem, ele conseguiu nos atender bastante. Eu estou bastante satisfeito, já estava com esse grupo que está aqui, esse grupo é um grupo que me dá muito prazer de trabalhar, apesar de pouco tempo, ainda foram cinco jogos, um mês praticamente que eu estou aqui, mas a gente é rápido, isso é rápido, a gente pega rápido o que está acontecendo, e eu posso dizer que é um grupo muito envolvido com o projeto, envolvido com o clube, envolvido com a torcida, é um grupo de muito caráter, isso é importante para mim, o grupo tem que ter um caráter, o grupo todo, não só um jogador, mas o caráter do grupo é adequado ao que a gente pensa de profissionalismo, de entrega, de respeito ao clube, enfim. Então, eu estou bastante feliz, esse grupo, esses dez, a gente pesquisa muito, quando vem o nome, a gente começa a aprofundar no nome, atende mais aquelas necessidades, a gente faz muita pesquisa, no mínimo, num contrato sem ver, cinco jogos inteiros recentes, é muito trabalho, realmente, esse mês que eu cheguei, nesse sentido, foi muito isso, estudar, ligo para cinco treinadores, há um protocolo meu, que eu uso, não abro mão, ligo para cinco ex-treinadores daquele atleta, comportamento, como é, quando joga, quando não joga, qual o profissionalismo, o nível dele, e às vezes até a gente passa por cima de algumas coisas, porque vale a pena, então não é uma regra, nós estamos em um ambiente que trata com o ser humano, com competição de alto nível, e às vezes um perde a cabeça aqui, então algumas questões, há uma divergência ali, na carreira, atrás, vai acontecer na frente, mas são coisas administráveis que aconteceram, a gente realmente faz uma, eu acho muito importante essa pesquisa, essa necessidade, porque depois que você contrata, aí a janela fecha, aí não tem mais jeito, então é importante essa responsabilidade, a gente fez isso, e avalio como bem positiva, junto a esse grupo que eu já gosto bastante, esse pessoal, entendo que eles vão se adaptar rápido, já estão se adaptando, e vai ajudar bastante o Botafogo. Tony, você chegou num momento difícil do Botafogo, naquele jogo contra o Coritiba, que o Botafogo acabou vencendo, e acabou ficando o primeiro turno fora da zona de rebaixamento. Iniciou o retorno, o Botafogo vem de uma situação um pouco mais confortável, eu queria que você falasse aí para o torcedor botafoguense, se você tem alguma influência de vestiário também, se você poderia abrir isso, como que é a conversa com os atletas, com o técnico Paulo Gomes, e que você espera agora, daqui para frente, busca uma classificação um pouco melhor, mais próxima ali do G4, podemos dizer assim? Eu acho que essa questão interna, os resultados são sempre o mérito muito do treinador, da comissão técnica, dos jogadores. nós temos, sim, uma forma de trabalhar, mas ela é muito, como eu vou te dizer, muito no conceito geral do departamento. Acho que são questões que são muito... Todos nós aqui precisamos estar colaborando para o resultado do clube. O clube, na minha cabeça, vem acima de tudo, de qualquer individualidade. Isso é importante para mim, no meu departamento. Eu sou um executivo, já fui treinador, já fui jogador, já fui executivo de um gigante aqui no Brasil, por três anos no Palmeiras. Então, assim, em todos os trabalhos como dirigente, eu preciso entregar algo para o meu presidente. Eu preciso entregar o quê? Que eu preciso entregar? Um departamento que tenha respeito entre as pessoas, um departamento que as pessoas se entreguem absurdamente ao trabalho, todos eles, é o fisiologista, é o treinador, é o auxiliar do treinador, é o auxiliar da casa, é o jogador, é o roupeiro, é a pessoa que cuida da roupa das pessoas, dos jogadores, enfim. O ambiente tem que ser de colaboração, de humildade e de bom relacionamento. E aí eu estou chegando. Então, o departamento está sob o meu comando, o time, não. O time é do treinador. Então, isso fica bem claro. O departamento, sim. O departamento é sob o meu comando e eu assumo muito essa responsabilidade. E, quando você pega um departamento, ele é grande. E você vai chegando e vai... Algumas coisas que você acha que são importantes, mas não são imediatas. Você coloca, deixa para colocar em outra época, em outro momento. Então, eu priorizei nessa minha chegada, foi muito claro, isso é o gosto de fazer prioridades, e ter foco. Era a janela. O que o time precisa e pode vir a precisar depois da minha chegada. A minha visão de quando eu estava fora daqui, o que eu vejo do Botafogo, as necessidades. Troca com o treinador é muito importante. Sempre. Eu ouvi as necessidades dele. Nossas. E agi nessa janela. Então, eu coloquei como primeiro plano meu de trabalho muito foco nisso, em prover situações, uma melhora de ambiente, junto ao elenco, junto ao treinador, junto ao grupo, que emprestasse e indicasse a eles uma confiança na direção. Uma confiança, um ambiente de segurança, vamos dizer assim. Porque o jogador sente quando está em uma zona, está mal colocado na tabela, ele sente insegurança também. Todos os mais experientes, eles não querem estar ali. Então, essa presença um pouco mais abaixo ali na tabela, ela é muito delicada, ela é ruim, ela traz coisas que a gente precisa saber lidar também. E eu acho que o meu primeiro momento foi esse, ver as necessidades e emprestar segurança para o ambiente. Olha, tem gente aqui no comando, o Juliano recebeu uma proposta, e essa troca precisa ser mais suave possível, precisava ser. Então, tem muita coisa que eu acho que é adequado, mas posso colocar mais para frente, no ano que vem, na pré-temporada, enfim, são várias situações. Então, mas, assim, a minha influência é muito difícil de ser medida, sabe? E também não me importa isso, não é algo que eu queira ser importante. Não tem essa vaidade hoje em dia, nunca tive praticamente, mas hoje muito menos ainda. Eu gosto de vitórias, eu gosto de ganhar jogos, só isso, para mim, eu sou voltado para o resultado, eu sou resultadista também, gosto disso, isso que me move, como eu já falei na minha apresentação, o longo prazo é feito de pequenos sucessos nos curtos prazos, e você torna algo, um planejamento de longo prazo vitorioso, é assim que se conquista, não tem outra maneira. Então, a gente tem que ter a cabeça, o pé nas duas coisas, no curto e no longo, porque elas não são dissociadas, pelo contrário, uma complementa a outra. Então, a gente tem que ter, o dirigente tem que ter essa cabeça. Está olhando lá no outro campeonato, o ano que vem, já estamos olhando, claro, às vezes eu não consegui trazer um jogador agora, mas colocava na pasta lá de 2025, não vou esquecer dele, ele não consegui trazê-lo, mas pode ser ali. Enfim, então, esse tipo de coisa, elas convivem juntos, e eu espero sempre poder ajudar, da melhor maneira possível. Otorinho, dentro dessa lista de 50 jogadores, que podem ser inscritos na Série B, uma vaga pode ficar, por exemplo, com o Leandro Maciel, que a gente tem visto ele participar, de algumas atividades, dando algumas voltas no campo, ele passou por uma cirurgia bem delicada, e a expectativa inicial é que ele não jogasse mais esse ano. Mas existe essa possibilidade, ele pode voltar, mesmo numa reta final de Série B? ele foi inscrito, ele foi inscrito na competição, é um jogador muito importante aqui, ele teve uma chegada no Botafogo, tendo admiração das pessoas, entregando muito em campo, e uma lesão muito precoce, infelizmente, nessa vinda dele para o futebol brasileiro, mas é um atleta que eu vejo ele trabalhando, ele se cuida muito, ele está no peso, mesmo com essa cirurgia delicada, é uma cirurgia difícil, mas que o atleta volta zerado, volta bem, vários casos aí a gente tem no grupo mesmo, jogando, que passaram por essa cirurgia. Então, nós apostamos nele e inscrevemos na competição. Me parece que ele é um atleta que... Claro que eu não vou entrar nessa área médica, mas me parece que se tem uma margem, ele vai voltar na margem mais curta, na ponta mais curta da margem. Me parece isso. Então, o retorno dele está previsto para perto do final da competição, mas nada impede, aí é com os médicos, claro, fisioterapeutas, que é uma equipe muito boa, nada impede que ele volte, faltando cinco rodadas, alguma coisa assim, acredito, e possa jogar, não sei. Finalizada a minha parte, eu queria, se fosse possível, uma atualização do quando o Alisson pode voltar, o Toró, o próprio Alexandros, tem alguma previsão dessa volta deles a ser relacionados, por exemplo? Olha, eu posso dar uma previsão muito vaga, mas posso dar, mas realmente o doutor aqui, ele me passa o boletim diariamente, mas ele prioriza o período que ele falou, na época da lesão, quantas semanas tem que ficar. alguns têm feito, vamos dizer assim, a grosso modo, o que está mais próximo de voltar é o Alexandro, o Luquinha e o Toró já começaram a correr, volta de campo, é isso que eu posso falar, até onde vai meu direito de falar, acho, a gente vê o trabalho sendo feito diariamente, eles trabalham de sábado, domingo, treinam muito, vêm se cuidar muito, o DM trabalha, não fecha o DM, não tem folga, e eles estão se dedicando bastante, mas o Toró, acho que demora um pouquinho mais, não vou falar de semanas, não é minha área, o Luquinha também, e o Alexandro, pode ser que ele esteja mais próximo. O Alisson, acredito eu que, a última informação que eu tive, do DM, é que ele fez um raio-x para olhar a consolidação da cirurgia, da placa que ele colocou, é a segunda vez que ele quebra esse braço, e ele, pelo que apresentou o raio-x, isso foi sexta-feira, hoje é terça, quarta, na sexta-feira ele fez o raio-x e foi liberado para atividades com contato, então houve uma subida de degrau no Alisson, então agora o que é? agora que ele começa a fazer treinamentos com outros atletas, então ele vai perder um pouco o receio ainda de cair no chão, ele pode levar um empurrão cair no chão, esse tipo de coisa ainda leva um tempo, acho que para ele ter confiança, aí depende muito do atleta um pouco também, de não acontecer nenhuma intercorrência nesse momento, então está nesse pé. o que é? o que é? o que é?